Alô, Moiana! Eu confiei e fui sem pensar, entreguei a você Queria te fazer um dia entender Eu só te amei Queria poder te amar todo dia Queria te ver parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom E hoje já não tem Pensei que Pensei que o tempo ia passar e esse amor morreria ali Mas aquele amor permanece aqui Aqui dentro de mim Queria poder te amar todo dia Queria te ver parar na minha vida Queria poder voltar no tempo Tempo bom Tempo bom E hoje já não tem Pensei 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 Queria poder voltar Um tempo Um tempo bom Que hoje já não temos Pense Pense Se não te der o valor Você merece Faça a fila andar Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não vou estar aqui Vai lembrar Do passado O que fez de errado Você vai chorar Não vai chorar Ah, vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Solta a voz, solta a voz Não deu valor Oh, meu amor Agora pode chorar E pode chorar Eu não vou mais voltar Abraço a toda essa galera do Brasil Vai lembrar Vai lembrar do passado Vai lembrar do passado Do que fez de errado Não deu valor Não deu valor Não deu valor O meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Agora pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora é tarde O que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Reerguer É tombo atrás É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo No meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo E congena o meu orgulho Eu volto Um estelar de dedos JP Produções A marca do sucesso Portão do Arrocha Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei Mas tá difícil Reerguer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você No meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo 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 Tem sangue de gelo E congelo meu orgulho Eu volto No estalar de dedos E congelo meu orgulho Eu volto No estalar de dedos É só me chamar Uma mensagem de amor A todos os corações da paixona daqui de Goiânia e de todo o Brasil Eita que prazer cantar pra vocês hein Semanis ao vivo JP Produções A marca do sucesso Um telefonema Uma mensagem de amor Muda o seu dia Arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Cura as feridas Apaga a cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre Aqui do seu lado Anjo meu Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Falar de amor Falar de amor É bom demais hein É só falar Tchau 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 Eu piso pra valer, só não pra passar a saudade Mas eu me contento porque sei que na chegada Vou encontrar você, muito mais apaixonada Que louco pra me ter, e eu louco pra te ter E amar você, e amar você Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão no coração Meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar do seu lado Te amar, só isso me deixa ligado Viajar, eu preciso Mas ter que ficar tão longe assim do teu sorriso Mas meu coração entra na velocidade Eu piso pra valer, só não ultrapasso a saudade Mas eu me encontro porque sei que na chegada Vou encontrar você, muito mais apaixonada E louco pra me ter, e eu louco pra te ter E amar você, amar você Alô, Goiânia! Caminhoneiros do meu Brasil Dando beijo e curtido sem amor Vou lá do baixo com meu caminhão Hoje eu vou tomar todas Vou tentar te esquecer É tanta saudade Que chega a doer Aquele adeus pago Sua minha vida Só me fez sofrer A solidão me maltrata A culpa da é você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Hoje eu vou tomar todas Vou tentar te esquecer É tanta saudade É tanta saudade Que chega a doer Aquele adeus pago Sua minha vida Só me fez sofrer A solidão me maltrata A solidão me maltrata A culpa da é você A saudade dói, dói A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça Caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Para de provocar meu coração Já chorei, já sofri desilusão Brilhante, falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Portal do arrochão Pesto à moda Sêmonos ao vivo Alvindo em Goiânia Pra todo o Brasil Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão E com medo de embarcar Outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça Caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me enlouqueça No teu voo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar 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 Desejo que você Seja feliz Que encontre tudo Com você E eu vou te amar Foi bom te amar Mas vou te amar Você seguir em frente Sua estrada por aí Desde que eu me vi Por aqui A vida continua Pra com Deus Eu também morro Um dia encontrar Meu grande amor Semiciço Semiciço Pra mim Valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sustrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Mas com Deus eu também vou Um dia encontrar O meu grande amor Você seguir em frente Sustrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Mas com Deus eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Alô, Gustavo Lins Alô, Gustavo Lins Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Alô, os paredões do meu Brasil que toca sem amoris Aquele abraço, galera Tamo junto, tamo junto Alô, Jaza Paz, divulgações De hoje em dia eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e eu se abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar Eu arrumo outra e põe seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se paga Pois aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se paga Aqui se paga De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Tô bebendo todas e eu se abandono Tento te esquecer Será que um dia isso vai passar Eu arrumo outra e põe seu lugar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar E aí vai pagar o preço Pois aqui se paga Pois aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se paga Você vai sofrer, você vai chorar Você vai sofrer, você vai chorar Vai pedir que eu volte, eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Obrigado, Goiânia Portal do Arrocha Aô, mais uma do Amado Alô, Goiânia Você é amores ao vivo Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe Eu estou aqui Estou rindo pra você E essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Eu espero por você Almeida Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta Que pode me matar Posso morrer de amor Sei, seu pai, não quero você amando Mas conte logo a ele O que está se passando Nós dois nos amamos E essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Eu espero por você E essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Vem me ver Vem me ver Se não Vou morrer de amor Aperta o coração no peito Saideira, só com vocês Hoje eu não tenho a hora pra voltar pra casa Vou ficar perambulando nos bares das cidades Hoje vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você, tudo o que eu preciso Pois o teu amor tá me fazendo mal Hoje não carrego nada, a não ser tristeza Já só não deixe falta nada, aqui em minha mesa Quem aqui nunca deu vexame, chorou por amor Se chora por brega, brega sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver do seu amor Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Engaçou eu de besta, na caça inteira O dia vai variando e eu preciso ir embora Ela não pensou em nada quando me disse adeus Não sabia que com ela Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me disse adeus Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me disse adeus Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me disse adeus Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me disse adeus O dia vai variando e eu preciso adeus Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me disse adeus Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me disse adeus O dia vai variando e eu preciso adeus Preciso ir embora Preciso ir embora Tchau!